Na minha casa sempre fui eu, minha mãe e o meu irmão. Minha mãe, ela sempre foi muito brava. Ela sempre foi uma mãe que me culpava das coisas, ela nunca me ouviu e tudo que eu falava pra ela, ela me colocava como mentirosa da história. Ela sempre duvidava do que eu falava, ela sempre me tratou de uma forma um pouco grosseira, um pouco não, bastante grosseira, e isso sempre fez com que eu me fechasse. Eu sempre senti um nó na minha garganta quando era pra me comunicar com a minha mãe, quando eu queria contar algo pra ela, quando eu tava feliz por alguma situação. E isso foi criando um nó dentro da minha garganta e uma dificuldade muito grande de me expressar não só com ela, quanto com as pessoas da minha família, né? Porque todo mundo pensava muito como a minha mãe. Era como se eu fosse a ovelha negra na família, como se eu fosse a ruim, a errada, que não deveria ter nascido, a rejeitada. Isso sempre fez com que eu criasse o meu próprio mundo, sabe? Com que eu vivesse ali. Essa falta de paternidade, que eu não sei quem é meu pai, nunca conheci meu pai, inclusive meu pai nunca me registrou, fazia com que eu tentasse buscar aprovação em outro lugar. Um dia eu tava no meu Facebook e um garoto me mandou mensagem. E quando eu vi a foto do perfil desse garoto, eu até arrepio, porque ele era muito bonito. Muito bonito. Eu tava ali com os meus 11 anos de idade e ele tinha 17, né? E a gente passou a conversar bastante. E eu fui criando um laço de amizade muito grande com ele, né? Ele me mandava foto do que ele tava fazendo, do que ele tava comendo. E eu também comecei a fazer o mesmo. Mandava foto do que eu tava fazendo, do que eu tava comendo. E, sinceramente, eu me sentia extremamente confortável com ele. Inclusive, comecei a contar pra ele todos os problemas da minha mãe, sabe? Que eu tinha com a minha mãe. E ele me apoiava muito. Ele acreditava em mim. Ele falava coisas que eu nunca tinha ouvido de ninguém. E isso foi fazendo com que eu criasse um laço, uma amizade e, principalmente, um amor por ele. Ele era apenas um amigo virtual. E aí, com o tempo, a gente começou a partir pra uma conversa mais sexualizada, né? A gente começou a falar sobre esses assuntos mais íntimos. Até que, um dia, ele me pediu uma foto. E eu, por ter uma intimidade muito grande com ele, não vi problema. E comecei a mandar foto. Eram fotos assim. No espelho do banheiro, de calcinha, né? Com a mãozinha assim. Eu era uma criança, né? Eu tava só me divertindo. E ele também mandava fotos, mas era assim. Nada que viesse o rosto dele. Sempre era do corpo dele. E ele era muito bonito. E na minha cabecinha de criança, eu já tava assim. Vou casar com esse homem? Na minha cabeça. Só que o tempo foi passando e ele começou a pedir fotos um pouco mais íntima. E aí, eu falei pra ele que acho que já tava demais, né? Que era melhor a gente parar por ali. E aí, ele começou a me ameaçar. Foi quando ele começou a falar que se eu não mandasse a foto do jeito que ele queria, ele ia postar as minhas fotos. Isso me decepcionou de um nível que vocês não estão entendendo como eu fiquei magoada. Porque eu tinha muita confiança nele. E por conta das ameaças, eu acabei começando a mandar fotos bem mais íntimas pra ele, sabe? Sim, mostrando mesmo o meu corpo. E ele pedia mais fotos. E eu me sentia muito incomodada com aquela situação. Mas, como ele me ameaçava e eu não tinha a quem recorrer, eu tinha medo, eu não conversava com a minha mãe, eu não conversava com a minha família, eu não tinha mais amigos. Minha única pessoa e fonte de confiança era ele. Eu acabava fazendo o que ele me pedia. Pelo amor, pela consideração e pela intimidade que a gente tinha criado, sabe? Pelo bem que ele tinha me feito. Até que um dia, eu tava no YouTube. Eu tava procurando um vídeo no YouTube de Arme, que eu sempre gostei de Arme. Cara, quando eu vi... Gente, vocês não estão entendendo. O garoto que eu conversava no Facebook era um fake de um YouTuber. Quando eu vi o YouTuber, eu até repio... Gente, eu entrei no canal, o cara era muito famoso. Era impossível. Aquele YouTuber, aquele cara famoso tá conversando comigo. E eu comecei a tentar desvendar na minha cabeça os mistérios. Entrei no Facebook, eu comecei a ver que o perfil dele tinha sido criado recentemente, que as fotos dele eram todas as fotos que realmente eram do perfil original. A conta era até verificada no Instagram, sabe? Era a conta verificada do Instagram e eu tava conversando com um fake o tempo inteiro. Quando eu descobri aquilo, o meu mundo, ele assim... Ele desabou. Eu vivi uma mentira o tempo inteiro. Eu fiquei tão chocada, sabe? Tão passada com a situação. Eu bloqueei ele de tudo. Eu bloqueei, eu deletei, eu parei de responder, só que ele já tinha o número do meu WhatsApp, né? Nessa altura, eu já tinha passado o número do meu WhatsApp. Eu só excluí o número dele, eu não bloqueei. E aí, ele começou a mandar mensagem perguntando por que eu tinha apagado o número dele, por que minha foto tinha sumido, por que eu tinha bloqueado ele nas redes sociais, o que tinha acontecido. E eu virei pra ele e falei pra ele que ele era um falso, um mentiroso, que ele era um fake, que eu tinha descoberto tudo, que eu sabia que ele tinha pego fotos de um youtuber e que eu tava muito magoada, tava muito chateada. Ele falou, não, tudo bem, tudo bem, você tem toda a razão. E aí, naquele momento, ele começou a falar assim, você tá certa, você tá certa, realmente, eu te achei muito bonita, eu queria conversar com você e eu sabia que se eu mostrasse quem eu era, você não ia me atender, entendeu? E eu comecei a falar, mas quem é você, qual que é seu nome, quantos anos você tem, cara, ele era um cara de mais de 30 anos de idade, sabe? Ele já era um cara bem mais velho do que eu e ele me contou a verdade, ele me contou da vida dele, ele me contou o que ele era, né? Quem ele era e ele começou a falar pra eu não ficar chateada com ele, que ele já tinha criado um laço amoroso comigo, que ia ficar tudo bem, né? E eu, sinceramente, fiquei extremamente confusa. Eu fiquei tão confusa, tão confusa, sabe? Porque eu gostava dele, e eu gostava do que ele já tinha me falado, entendeu? Mas é óbvio que com a mentira eu quis tirar ele da minha vida e eu não tinha com quem conversar. E aí ele, sabe, veio e começou, ele como um cara mais velho, começou a me falar várias coisas do tipo que eu era uma princesa, que eu era linda, pra eu não ficar abalada, me pedindo desculpa, que não sei o quê. Sabe qual que é o pior de tudo? O pior de tudo é que eu comecei a gostar dele, sabe? Comecei a gostar de um cara de 30 anos de idade que eu nem sabia quem era, só pelas bondades que ele me falava, só pelas coisas boas que ele me fazia sentir. Eu não tinha com quem conversar. E sabe qual que é o pior? É que como eu não consegui bloquear ele, porque ele me falou assim, se você me apagar, deletar, eu vou postar todas as fotos que você tem, que eu tenho de você. E eu fui me sentindo um beco sem saída, e falei pra ele que tá bom, que eu não ia deletar ele, sabe? E aí com o tempo ele voltou a ficar me pedindo fotos, eu falei pra ele que eu não queria mandar, e ele falou que ele já tinha muitas fotos minhas, que era melhor eu mandar, senão ele ia acabar comigo. Então assim, ele acabou com o meu psicológico. Eu acabei continuando mandando essas fotos porque ele me ameaçava, sabe? E eu fazia isso, mas eu já fazia isso com dor. E ao mesmo tempo que eu gostava dele, eu me sentia muito mal dele me ameaçar, só que eu não sabia o que fazer. Eu precisava de ajuda, eu precisava da minha mãe, eu precisava de alguém pra conversar, pra me defender. E eu não tinha ninguém pra me defender. Então um dia, minha mãe pegou o meu telefone. E quando ela pegou o meu telefone, ela leu toda a minha conversa com esse fake. E ela não só pegou as conversas que eu falava dela, falava do meu relacionamento com ela, falava dos problemas que eu e ela tinha, como ela pegou todos os nudes, foto, vídeo, tudo, tudo. Sabe o que minha mãe fez? Ela me destruiu. Ela me xingou de tudo. Ela brigou comigo, ela falou que eu não era filha dela, que ela tinha me deserdado. E ela contou pra família inteira o que eu tinha feito, o que tinha acontecido. Todo mundo da minha família começou a me julgar. Todo mundo da minha família virou a cara pra mim. Todo mundo da minha família me colocou como uma sem vergonha, sabe? Como uma menina que não valia nada. Começaram a projetar na minha vida que eu não ia valer nada, que eu ia vir na garota de programa. Ninguém de fato parou pra me entender, pra me escutar, pra, sabe, pra me apoiar, pra tentar se colocar no meu lugar. Eu era uma criança, né? O errado era o cara, não era eu. E eu só tava, sei lá o que eu tava, sabe? Eu só tava muito bem porque ele me falava coisas que ninguém nunca tinha me falado. hoje eu tenho 17 anos de idade, meu relacionamento com a minha mãe é uma merda, a gente não consegue se comunicar bem, eu me sinto extremamente culpada com tudo, eu não consigo ser feliz, eu não consigo me sentir aberta a falar com as pessoas, a conhecer outras pessoas. Esse rapaz, eu bloqueei ele, né? Claro, minha mãe fez eu bloquear ele. Minha mãe, na verdade, mandou mensagem pra ele, xingou ele, falou que ele era um sem vergonha, que ia denunciar ele, pegou o número, pegou várias coisas, sabe? Falou que tinha descoberto tudo, eu acredito que por talvez medo ou receio, né, dele ser denunciado e da polícia acabar descobrindo quem ele era de verdade, ele parou de mandar mensagem, ele acabou deletando o telefone, ele nunca mais me mandou mensagem, nunca mais comunicou comigo, e sabe qual que é o mais bizarro, o mais bizarro do mundo é que se talvez a minha mãe não tivesse pego esse telefone, eu tava com esse cara até hoje, sabe? se minha mãe não tivesse pego o meu telefone, talvez ele seria o meu refúgio, e muitas vezes eu sinto falta das coisas boas que ele me falava, muitas vezes eu sinto saudade de ouvir um conselho, sabe? Porque ele me confortava, e eu preciso de ajuda, eu preciso, eu preciso me tratar psicologicamente, e eu não sei com quem contar. Oi, Mekettes, tudo bem com vocês? Gente, essa história, ela me deu um gatilho muito grande, porque aconteceu isso com uma prima minha há cinco anos atrás, né? Ela era só uma criança de onze anos de idade, eu contei a história dela aqui no meu canal também, e quando eu li essa história dessa menina, me deu um gatilho muito grande, porque há cinco anos atrás eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, quando a mãe dela me contou a história dela pra eu contar no canal, eu não tive a maturidade de ir lá na minha prima escutar a versão dela, sabe? Defender ela, porque ela era uma criança, e se ela tinha procurado alguém pra ouvir o que ela não ouvia dentro de casa, era culpa dos pais dela, que não dava voz pra ela, que não dava amor pra ela, que não abraçava ela, né? E quando descobriram o que ela tinha feito, que ela tinha encontrado com um rapaz mais velho, tinha fugido de casa, foi encontrada drogada e pelada, todo mundo da família julgou ela, todo mundo da família julgou ela, ninguém escutou a minha prima, né? E hoje, com a mentalidade que eu tenho, eu tive que pedir perdão, eu fui lá no Instagram dela, mandei um áudio pra ela, pedindo perdão, porque eu deveria ter escutado ela, eu deveria ter defendido ela, né? Mas eu me aprimorei pra ter a mentalidade que eu tenho hoje, e com certeza, se fosse hoje em dia, e minha prima, né? Que é a mãe dela, né? Que eu chamo de tia, praticamente, tivesse me contado essa história, eu teria feito a minha tia pensar nas atitudes dela e repensar, e falar, por que que a sua filha fez isso? Onde você tava? Você dá ouvido pra tua filha, você conversa com ela, você dialoga com ela, você abraça ela, qual que é o ambiente que a minha prima vivia? Ela vivia num ambiente tóxico, ela vivia num ambiente onde a madrasta dela humilhava ela, onde a madrasta brigava com ela, e com certeza, né? Ela foi deixada pela mãe pra viver com o pai, a madrasta humilhava, o pai não defendia, ela buscou refúgio fora de casa, né? naquela época eu não entendia, hoje eu entendo, e hoje eu teria feito totalmente diferente. Eu queria dizer pra essa garota que a culpa não é dela, né? A culpa não é das atitudes que ela tomou, ela só tava procurando ser ouvida e ser amada, ser aceita, e ela encontrou isso num fake, né? Isso é muito comum de acontecer, gente, isso é muito comum, mas a culpa não é dela, ela era uma criança. Se tem alguém que é responsável por isso, é a mãe dessa garota que deveria se colocar no lugar dela, que provavelmente também não foi amada e não foi ouvida pelos pais, né? Também foi rejeitada, porque é aquele efeito cascata, né? A mãe é rejeitada e rejeita a filha, né? Ou foi rejeitada pelo pai da menina e rejeitou a filha como o pai rejeitou ela. Existe um ciclo por trás de tudo isso. Exatamente por isso, gente, que eu desenvolvi um curso pra poder trazer, sabe? Todo esse conceito de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, né? Que eu tô lançando pra vocês pra poder ajudar essas pessoas a se curarem, ajudar essas pessoas a se entenderem e principalmente não aceitarem esse sentimento de culpa dentro de si, de vergonha do que fez, sabe? Entender que as coisas tiveram que acontecer exatamente porque ela foi direcionada por esse caminho, né? Ela era uma criança quando tudo isso aconteceu. Então, eu espero do fundo do meu coração que essa menina encontre a cura, que ela se sinta amada e que ela, sabe? e que ela consiga realmente se curar. Porque só ela se curando pra ela se conectar com pessoas curadas também, né? Pra ela se sentir saudável, pra ela atrair pessoas saudáveis. Não adianta, gente. Muitas das vezes a gente tá num buraco e pra gente conseguir sair desse buraco, pra gente se conectar com pessoas saudáveis, a gente precisa se tratar o nosso interior parar de olhar o mundo e olhar pra si. Exatamente por isso que eu tô trazendo esse conteúdo pra vocês. Então, me contem a história de vocês, se vocês também passaram por algo do tipo. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.